Oi galera, beleza? Meu nome é Leonardo e eu trouxe aqui pra vocês mais um gameplay de desafio de ser bebês Então bora lá, se você tá animado já dá um joinha antes de começar a ver o vídeo, já clica aí embaixo no gostei Porque às vezes a gente esquece, né? Eu mesmo esqueço quando tô vendo vídeos de outros youtubers de clicar no gostei Então por isso que eu sempre peço pra vocês clicarem no gostei logo no começo do vídeo, que vai me deixar muito feliz Se inscrever no canal, sério gente, vamos compartilhar pra todo mundo, porque a gente tá com uma meta de chegar a 10 mil inscritos até meu aniversário Que é 27 de julho, então sério, vai ser a melhor coisa de presente que vocês podem me dar E é isso aí, gente, eu tô sem fisicã, porque são exatamente 4 e 2 da manhã E eu nem ia gravar vídeo pra sábado agora pra vocês, porque não deu tempo Daí me bateu uma vontade de jogar, só que eu já tava de pijama, daí eu falei, ah, vou gravar sem câmera mesmo Já que às vezes eles não se incomodam, né? E aquela forma que eu tava gravando antes, agora, nesses últimos vídeos de frente pro sol, assim Eu acho que não vai dar, porque é muito garranço pra eu gravar, sabe? E é muito complicado pra eu gravar naquela mesa Então eu vou continuar gravando como eu sempre gravei, de noite com a luz no meu quarto mesmo, tá? Eu espero que vocês não se importem Mas vamos lá, vamos começar a jogar aqui É de noite, então eu já vou mandar logo de cara a Flávia dormir Ó, a Flávia foi dormir E, nossa, tá tudo que... Gente, a gente precisa se mudar o mais rápido possível dessa casa Vocês não tão entendendo Ó, a Flávia tá dormindo E quem tá acordado aqui? Por que o tempo não tá passando rápido? Ué? Tem alguém acordado? Cês tão vendo, né? Ah, tá, o Murilo tava aqui ainda Meu Deus, a TV que quebrou Não, não vou pagar 1.700 e pouco numa TV, né? Pelo amor de Deus A gente já pagou as contas? Eu acho que a gente tem contas pra pagar, não tem? Tá, o Murilo vai embora, finalmente Ah, seis mil... E a gente nem tirou foto com ele, né? Mas a gente pode chamar ele aqui outra hora Quero ver se bebê da Flávia vai nascer nesse episódio Ah, terceiro trimestre, 18 horas Então eu creio que não E você, Otávio Tuma mais um pouco, vai Não precisa acordar agora, não Dorme mais um pouquinho Ó, dorme mais um pouquinho aí Ainda é meia-noite e cinquenta e seis Então você pode dar mais uma cochiladinha Ó, a Tatiel é muito folgada, né, gente? Ela veio aqui e tá no quarto dos maiores Tudo bem O Nicolas também já acordou Mas eu quero que ele durma mais um pouco Porque ainda é duas horas da manhã Eu sei que eles têm aula, né? Mas... Dorme mais um pouquinho aí, Nicolas, por favor Ó, três e dez Mais cinco horas eles podem acordar Tá, três e quinze, Fai Vou deixar o Otávio acordar Ele precisa ir no banheiro Então vem aqui usar o banheiro Vamos lá, Otávio A Tatiel também acordou E a Tatiel acordou com fome, ó Já acordou com a corda toda Vou mandar ela comer bolo, então Ó, vou botar esse bolo aqui na geladeira Vou abrir Na verdade, bolo não Vou pedir pra ela comer omelete, né? De manhã cedo é melhor eu comer um omeletezinho E tá, Fai Eu vou substituir essa TV Já que a gente tá podendo mesmo de grana, né? Vou mandar ela assistir comédia O Otávio tá usando o banheiro Daí eu vou mandar ele tomar uma ducha Eu quero ver se vai dar aquele bug Que vocês sabem que sempre dá Mas vamos ver se vai dar dessa vez E eu não sei quando a gente vai se mudar Provavelmente a gente vai se mudar Quando a Flávia morrer Literalmente morrer Mas vamos ver, né? Ó, dessa vez não deu o bug Felizmente Depois que ele sair do banheiro Ele vai abrir Vai pegar aqui uma bolsa de bolo E vai assistir a canal comédia Tá, o Nicolas já pode acordar, eu acho, né? Daí eu vou mandar o Nicolas O que ele precisa? O Nicolas tá ótimo Ele só precisa comer Mas eu quero mandar ele fazer a lição Porque ele só fez 50% O Pedro Nossa, o Pedro vai acordar super desconfortável Ele dormiu na cama errada Também, né? A Tatiely roubou a cama deles A Flávia tem que fazer o quê? Flávia, vai no banheiro, sua louca Nossa, esse banheiro tá uma imundice Ó, a Flávia vai usar o banheiro Depois eu quero que a Flávia tome uma ducha Será que nesse banheiro aqui vai bugar ou não vai? Olha essa poça Olha isso Nossa, tá muito imundo, né? Na outra casa eu acho que a gente vai contratar uma empregada Mas gente, a Flávia foi uma ótima mãe, né? Primeiro que a Flávia vai conseguir deixar uma herança ótima pros filhos A Flávia sempre fazia comida pros filhos A gente sempre levou eles pra passear A Flávia conseguiu bastante dinheiro Bastante filhos, né? Então eu acho que a Flávia se deu bem, né? A Flávia foi uma boa mãe Vou mandar a Flávia abrir agora aqui Pegar uma porção de omelete E assistir a canal atual E depois eu quero mandar ela pintar, né? Porque agora ela tem um novo traço Que é... Qual é o novo traço dela mesmo? Que eu esqueci já Ó, a aula começa... É... Pera aí Visionária criativa Esse é o traço Então, né? E a gente tem que completar aqui os traços dela também Porque a gente botou novos traços Lembram? Ó, onde é que tá a nova aspiração aqui, ó? Não, Flávia, vim pra cá não Vim pra cá não Vim pra cá não Continua ver TV Onde é que é? Aqui, ó Novas aspirações A gente tem 1760 pontos ainda Então vamos lá Flávia, continua ver TV Assistir a canal atual A aula começa em cerca de uma hora Ok Tá todo mundo bem? Nicolas Nicolas tá bem Otávio bem Nicolas terminou a lição, né? Terminou Tá, Otávio bem O Pedro Pedro tá bem Você tá bem É, eles tão semi-ok, né? E a Tatiel tá também ok Tatiel, você pode vir no banheiro, né? Ó, vem aqui usar o banheiro Fazer assistir como uma campeã E a Flávia tá ali comendo Depois eu quero mandar ela pintar um quadro Não sei se ela vai conseguir terminar Com a gravidade Opa Travei aqui pra falar Porque com a gravidez Desce muito rápido, né? As coisas Ó, pare de conversar, Flávia Termine de comer aí Tem algum prazo aqui? Acho que não, né? E essa casa tá toda quebrada, gente Olha só A Flávia Acho que eu vou fazer hoje A Flávia limpar a casa Porque não tá dando Eles tão indo pra aula? Tão indo pra aula Ó, Flávia Flávia tá brincalhona Então eu vou mandar a Flávia Fazer já direto Uma pintura lógica Pra ver o que que sai Vamos lá, Flávia E eu espero que ainda Pra ela fazer mais uma pintura Sem ela ficar desconfortável Todo mundo foi pra aula O Nicolas Eu vou botar pra estudar duro Ó, estudar duro E eu quero crescer eles Eu quero que eles virem Ah, a gente tem que pagar nossas contas Eu quero que algum deles Virem adultos, gente Porque a nossa casa tá lotada Peraí, deixa eu ver Quantas pessoas a gente tem 3, 4, 5, 6 A gente tem 7 Mais uma A gente já completa 8 Vocês tem noção do que que é isso? A gente tá com a casa lotada de novo O que já não acontecia aqui Há muitos episódios, né? Mas Gostei Eu gostei bastante desse final Do desafio de 100 B's Como tá sendo com a Flávia Porque A gente voltou com a Montoeira de Filhos, né? Eu tô gostando bastante Dessa geração que a gente tá Ela tá fazendo ali Vamos ver se vai sair Uma obra de arte Tende a sair, né? Ó, não saiu Mas ela conseguiu 1.50 Tá, vamos ir com tudo Ganha desempenho, aí Tá, vende obra Ver obra Ver não Vender Ó Vender pra colecionador Eu já voltei o Nicolas Pra estudar duro já, né? Ó, vende aí, Flávia Agora eu vou fazer Ela fazer mais uma pintura Pintura Clássica Grande Vamos lá Vamos fazer uma pintura clássica Eu espero que ela não precise ir no banheiro Vamos estudar para ambas Ganho de desempenho Uhul Tá, pinte aí, Flávia E depois eu vou mandar ela ir no banheiro, né? E ela vai ter que limpar a casa Eu acho que ela não vai conseguir Nem terminar o quadro Ela precisa muito ir no banheiro E um quadro Uma pintura dessa demora, né? Mas Vamos lá Vamos aqui acompanhar a Flavinha Nesse episódio Eu acho que ela não nasce O bebê não nasce Mas no próximo Eu acho que nasce sim, hein? E daí vai ser o último O último da Flávia Porque olha quantos x ela tem de vida Quatro Então tá sem o negócio, né? Ela tá consciente agora Ih, a Débora ficou velha Como vocês sabem A Débora era uma das minhas favoritas, né? E ela ficou velha Agora daqui eu acho que o Nicolas É meu favorito Ou a Tatiel Porque eu gostei bastante De como a Tatiel veio Então Não sei Vamos lá, Flávia Falta pouquinho Terminou Não foi de novo Abraprima Ganhamos 2 mil Ok, não foi tão ruim Daí eu vou mandar ela fazer xixi Fazer xixi Vou mandar ela apagar as contas Antes que a gente fique sem luz Vamos lá, Flávia Apaga as contas E será que tem alguma coisa Pra gente fazer? Alguma comida? Na verdade eu acho que a gente vai limpar a casa agora Sabe? Antes de eles chegarem A gente vai limpar a casa Vamos limpar Porque essa casa tá um chiqueiro Eu sei que a gente podia estar pintando quadros, né? Mas a gente precisa limpar Pra eles não viverem na imundície, né? E alguma coisa acabou aqui Eu acho que foi o omelete A Flávia também precisa fazer comida Ó Ela tá limpando? Ela tá limpando todas as poças Eu acho, né? Ó Tá, tá limpando todas as poças E depois se ela limpar Ela vai vir aqui fazer uma pintura A partir de referência grande Ó Ela tá limpando todas as poças Literalmente As crianças já vão chegar Não, as crianças chegam às 3 Agora é que é uma Mas enfim Vou aproveitar que ela tá bem Eu vou falar pra ela fazer outra pintura aqui Pode ser uma pintura dessa parte aqui da cozinha Sei que não é muito bonita, né? Mas Eu não sei se botar a cavalete do lado de fora Dá mais dinheiro Depois talvez eu coloque Porque quando a Flávia estiver idosa Ela vai pintar bastante quadros, né? Então vamos lá, Flavinha Pinte aí Gente No mês de julho Eu vou abrir minha caixa postal Porque daí eu vou ter 18, né? Só podia abrir a caixa postal A moça falou quando tivesse 18 Então Em julho eu vou abrir minha caixa postal Então quem quiser me enviar alguma coisa em julho Vai conseguir Porque eles estão me pedindo bastante, né? Opa, opa, opa Eles voltaram da escola 8, 8, 8, 8 e 8 Vixe, todo mundo 8 Você Nossa, você precisa muito de diversão Vou mandar você então O Nicolas abrir aqui Pegar uma porção aqui E assistir o canal de comédia O Otávio Precisa de diversão Mas ele tem que atingir o nível Não, ele já atingiu Então eu vou mandar ele fazer lição Eu vou fazer lição, Otávio O Pedro O Pedro precisa também bastante de diversão Mas ele também precisa atingir as habilidades, né? Então eu vou mandar ele aqui Vou mandar ele exercitar-se Assistindo a canal de comédia O Ricardo O Ricardo tá bem Então eu vou mandar o Ricardo fazer a lição de casa E o Sérgio O Sérgio também tá semi-ok Então ele vai fazer a lição de casa E a Tatiely Nossa, a Tatiely tá imunda Então eu vou mandar a Tatiely Ter que tomar uma ducha Bem, e as crianças podem ir para a pia? Não, né? Tudo bem Vamos lá, Flávia Bem que a Flávia queria fazer uma obra-prima, né? Poxa, ela tá com tantos traços legais Pra fazer uma obra-prima Ela também tá bem Não custa nada, né Flávia? Por favor, vamos lá Vamos ver se vai sair uma obra-prima daí E a única coisa que tá suja agora Dessa casa é a pia Porque a Flávia deixou bem limpinha a casa, ó Então gostei A Tatiely terminou a ducha Então eu vou mandar ela fazer a lição Já que ela não tá tão mal Eu tenho que botar a Flávia Pra fazer mais cupcakes, né? Vai, Flávia Flávia já terminou? E não foi a própria pia de novo Vender para o colecionador Vende aí, Flávia Eu botei vender, né? Vender Tá, tá certo E ela tá bem? Eu acho que a Flávia podia fazer uma pintura pequena agora Vou botar a última pintura pra Flávia fazer Ó Pintura Ok, vamos fazer uma pintura confiante, vai Por que não, né? Ela tá confiante Ó, o Ricardo já terminou a lição de casa Ó, ele já terminou Então eu vou mandar o Ricardo vir aqui abrir Pegar uma porção E assistir a canal infantil O Nicolas O Nicolas tá ótimo agora, né? Então ele vai fazer Na verdade, o que ele precisa? Aqui pra escola Atingir nível 3 e uma habilidade Hum, vai cena de Comédia Carisma Não, eu acho que eu vou fazer Atingir nível 3 Na habilidade de Ginástica Então vem aqui Recitar-se Assistindo a canal de comédia Caixa de som aqui quebrou Substituir Vamos lá E tá todo mundo aqui fazendo a lição Bora lá E a Flávia tá pintando ali Depois a Flávia vai ter que cozinhar Sérgio terminou a lição de casa Tô ligando pra quem? Ih, é pra você Lorena quer ver passar o tempo Ok Ahn E tá todo mundo terminando aqui a lição de casa Daí eu vou deixar a lição um pouco mais solta A Flávia tá pintando Vamos lá, Flávia Vamos ver se vai sair uma bar prima agora Ela tá confiante ainda, hein, gente? Então a Flávia não pintou nenhuma bar prima nesse episódio Mas a Flávia nos últimos episódios Tá pintando bastante a bar prima, né? Aí, a bar prima! 6 mil Gente, a Flávia tá lacrando no final dessa série Sério Ela tá lacrando Então vamos lá Vender E não O telefone aqui em casa não para Murilo Não, a gente não vai pra casa do Murilo agora A Flávia vendeu? Flávia, vende aí Pronto, a Flávia vendeu Agora eu vou arrumar a Flávia, né? Vamos lá, Flávia Faz xixi como uma campeã Ela tá péssima, Flávia Ela passou o dia inteiro pintando, né? Ela vai fazer xixi E daí eu vou mandar ela cozinhar Ela vai fazer uma refeição gourmet Então o que ela pode fazer? Pasta primavera Cheesecake Costela Salmão com crosta de ervas Como eu amo salmão Deu vontade de comer salmão agora Ela vai começar a fazer salmão Pra todo mundo E as crianças deixam um pedaço de bolo pela casa É uma maravilha, né? Deixa eu mostrar pra cá Como é que tá o Nicolas? O Nicolas tá Na banheira Ó, que legal, né, Nicolas? E ele já podia que... Se ele conseguisse o nível 3 Talvez ele até crescesse Na próxima vez que ele fosse pra aula Então eu vou deixar ele terminar o banho dele Ó, terminei seu banho E daí eu vou pedir pra ele continuar lá embaixo A se exercitar Porque ele precisa atingir o nível 3 Então vem se exercitar aqui Se precisa conseguir atingir o nível 3 A Flávia tá ali cozinhando Bonita Tá terminando de cozinhar, né? A Flávia é uma masterchef, né? E eu pensei que tinha... Ó, as crianças tão tudo morrendo de fome, né? Tadinhas Flávia, pega uma porção Ó, eu acho que ela já vai pegar automaticamente, né? E depois ela precisa dormir urgente E... O Otávio deixou o prato dele aqui Que bom Mais dinheirinho pra gente 70 Flávia tá comendo Tatiel Tatiel foi dormir Sérgio Tá dormindo Ricardo tá aqui Pedro tá bem também Otávio também tá bem E o Nicolas tá ali correndo O Nicolas precisa atingir o nível 3 Então vamos lá, barrinha, suba Vamos lá, vamos lá Porque daí talvez o Nicolas pode crescer Na próxima vez que ele for Ou talvez não, né? Porque eu não acho que ele não vai conseguir atingir o nível 3 Mas... E depois ele vai vir aqui praticar sucos Flávia terminou de comer? Flávia tá aqui conversando com os filhos Ó, a Flávia é uma ótima mãe Flávia, converse mais Pergunta sobre o dia Hum... Alegrado o dia Vamos lá, Flávia Você é uma ótima mãe Converse com os seus filhos Flávia fez o Marcelo do Prato pra postar no Insta Ó, a Flávia aqui conversando Ih, a Flávia tá morrendo de sono Ok É, ela precisa dormir Então eu vou mandar a Flávia dormir, né? É melhor Ela tá confiante Queria eu fazer mais uma pintura, né? Mas ela tá muito mal Ih, quem é que vai dormir com a mãe hoje? O Pedro O Pedro ficou afim de dormir com a mãe Ok, Pedro Pedro Gente, que engraçado Olha só o Pedro Ih, ela vai capotar Eu não acredito que ela vai levantar da cama pra cair no chão É sério isso, Flávia? É sério? Gente, ela saiu da cama Ela se deu trabalho de sair da cama pra cair no chão E o Nicolas também ia dormir no quarto da mãe Ele atingiu nível 3 Nossa, falta muito pouquinho Nicolas, volte aqui Vem aqui E vem aqui Existar, testar os limites Vamos lá, Nicolas Você consegue Nossa, a Flávia capotou de novo O que tá acontecendo com essa mulher? Depois ela vai dormir Vai dormir E todas as crianças foram dormir? Eu creio que sim, né? Você Dormindo, dormindo Dormindo, dormindo Tá, todo mundo foi dormir Só o Nicolas que vai ficar lá E Tá dormindo na cama da mamãe, ó Gente, vocês também dormiam na cama dos pais? Quem dormia, comenta aí Ó Ele tá dormindo aqui na cama da mãe E aí, como é que tá o Nicolas? Nicolas tá quase Vamos lá, Nicolas Você consegue atingir nível 3 Ih, ele saiu Ah, volta, volta Vem existar, testar os limites Depois você vai no banheiro A gente tem que primeiro Aqui focar E atingir nível 3 Pra você crescer Porque sério A gente precisa tirar alguém dessa casa Não está dando mais Vamos lá Então temos que focar nos objetivos, né? Ó Vamos ver ele aqui Ó, mas o Nicolas é um bom corredor Eu acho que o Nicolas podia ser até um bom atleta, né? Ó O Nicolas Manta bem aqui na Na corrida Podemos assim dizer Vamos lá, Nicolas O Nicolas acho que é o mais fixe da casa Nossa, ele quase conseguiu Acho que amanhã de manhã A gente pode acordar ele um pouquinho mais cedo E fazer ele praticar mais um pouquinho Talvez a gente consiga Ó, ele vai no banheiro agora Daí depois eu vou mandar ele dormir Ih, por que ele não foi no banheiro? Ah, a Flávia deve ter ido no lugar dele, né? Então ele vai usar E depois ele dorme A Flávia Acho que a Flávia foi vomitar, né? Não sei A Tatiel precisa muito ir no banheiro Nossa, tô todo mundo mal aqui Eu tô pirando Ele vai no banheiro Vai, Nicolas Você vai no banheiro Vai conseguir amanhã Crescer, né? Tá ótimo Não precisa nem lavar as mãos Vai direto dormir Porque eu quero que você acorde cedo da manhã Pra fazer a lição Em prática Ele só vai dormir um pouquinho, Nicolas Né? Porque temos que focar ele Pronto Tatiel pode voltar a dormir E Tatiel é sempre espertinha, né? Ela sempre tá dormindo aqui no quarto deles E agora tá todo mundo dormindo Todo mundo tá bem Ó, o Nicolas vai dormir só um pouquinho Vamos acelerar aqui um pouco o tempo Acelera o tempo Ih, alguém acordou Quem acordou? Você Não, vou deixar ainda você dormir mais um pouco É o Pedro que acordou, né? Dorme mais um pouquinho O Pedro E tá quase na hora do Nicolas acordar já Ih, meu Deus Mais alguém acordou Pra ir no banheiro Não dá pra acelerar o tempo Eles dormirem em horários muito diferentes, né? Então, Nicolas, eu acho que já tá na hora de você acordar Deixa a barrinha dele ficar verde Daí ele acorda Ó, acho que já dá pro Nicolas acordar Ele vai fazer a lição de casa Tadinho do Nicolas, né? Tá se esforçando Mas é isso, galera Eu vou encerrar o episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar aquele joinha pra mim É... De se inscrever no canal E compartilhar pra todo mundo Pra ajudar a chegar a 10 mil inscritos até julho É... No próximo episódio Com certeza o bebê da Flávia vai nascer Porque, ó Como é que tá aqui? Vamos ver Dar a luz, hein? Então nasce com certeza E é isso Se você gostou Joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo pra todo mundo Um beijão E eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí